Eu sou Maurício Coupes, sou professor de cosméticos, eu ensino as pessoas a fabricarem cosméticos e trabalho também na criação desses produtos maravilhosos que deixam a gente cada vez mais bonitos. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre melasma na gravidez. Não perca esse vídeo, se inscreva no meu canal, clica no sininho que eu volto já. Muitas pessoas entram nas minhas lives e me perguntam assim, Maurício, como é que eu trato o melasma da gravidez? Até outras pessoas me perguntam, é verdade que na gravidez, por causa dos hormônios, a pele mancha? Então, primeiro lugar pessoal, melasma da gravidez, como é que trata? Eu vou explicar para vocês hoje, porque existe sim um melasma que é agravado pela gravidez. Na verdade, pelos hormônios que a mulher produz a mais na gravidez. Agora, não é o hormônio a causa, tá? O hormônio, ele é o agravante. A causa é sempre o sol. Olha, se você, por exemplo, for para a Itália, lá na Itália as mulheres ficam grávidas, mas na Itália as mulheres não têm melasma durante a gravidez. Então, não é a gravidez que causa o seu melasma. O que muda da mulher que mora na Itália para a mulher que mora no Brasil? Até porque eu acredito que metade da população brasileira seja filhos, netos ou bisnetos de italianos. O que muda? O que muda é o sol. Então, o sol, ele cria um melasma, tá? Que muitas vezes fica escondido na sua pele e fica escondido aí até 30, 35, 40 anos de idade. Que é quando você engravida. Essa é a idade média da gravidez da mulher brasileira. É quando você engravida, os seus hormônios vão lá em cima, principalmente um hormônio feminino chamado de estrógeno. E esse estrógeno, ele aumenta em 30 vezes a formação de uma mancha que já estava lá, causada pelo sol. Tá bom? Então, a gente nunca pode dizer que foi a gravidez que causou uma mancha na gente. Não. O que a gente pode falar é o seguinte, olha, eu a vida inteira não usei protetor ou não usei protetor bom, então eu já estava com uma mancha, só que ninguém via. Porque tem manchas que são mais profundas, tem aquele melasma grau 1, que às vezes é um melasma muito clarinho, muito invisível, e ninguém via. Mas aí engravidou. Quando engravidou, o hormônio feminino, o estrógeno, aumenta em 30 vezes o escurecimento, a formação de uma mancha, aí a mancha aparece. Tá bom? Mas não é a gravidez. Então, você que é mulher que está assistindo esse meu vídeo, o que você pode fazer se você está pensando em ter filhos? Depois eu vou conversar com aquelas que já tiveram filhos, que já estão com melasma. Então, se você ainda não passou pela gravidez, o que você pode fazer para quando você engravidar, você não ganhar mancha? Bom, é proteção solar. Tem que proteger a pele contra o sol. Não tem outro caminho. Porque o sol, ele danifica muito profundamente as nossas células. O sol, ele estraga as nossas células. Aí nós formamos aquele melasma grau 1, que às vezes é um melasma clarinho. Às vezes você nem enxerga ele, mas ele já está lá. Só esperando a gravidez chegar para que ele cresça. Ele cresce 30 vezes. Escurece 30 vezes por causa da criação do hormônio. Então, o que você faz? Você que vai entrar numa gravidez, o que você vai fazer? Você vai usar um sérum clareador, mas um sérum clareador para melasma grau 1. E um protetor solar, que também aí pega melasma grau 1 ou melasma grau 2. Eu trouxe aqui a sugestão dos produtos para você, que são inclusive produtos que você pode usar durante a gravidez, porque os produtos da adatina são mother-friendly. O que isso significa? Não fazem mal para a mamãe e nem para o bebê. Tá bom? Então vamos lá. Vai engravidar, está pensando em engravidar, vai casar. Clarivisnia 10, 5 gotas de manhã, 5 gotas à noite. Por cima aplica o Biosolioxi, tanto de manhã quanto à noite. Sérum clareador com protetor clareador, tá? Você vai entrar na gravidez e você não vai ter agravamento da sua mancha. Tá certo? Não vai ter por quê? Porque você está bloqueando o aparecimento da mancha, sem nenhum prejuízo aí para bebê, para mulher grávida, nada. Ok? Então tá aqui clareador com protetor solar. Agora vamos supor que você vira para mim e fala assim, olha, mas eu já tive... E isso acontece muito lá na minha live, viu? Se vocês acompanham as minhas lives no Instagram, vocês devem estar vendo. As pessoas falam assim, olha, eu já tenho melasma faz 5 anos, faz 10 anos. E apareceu na gravidez. Engravidei, ganhei melasma. Então como eu já expliquei para vocês, não. Isso é mentira. O melasma já estava lá. Já estava lá. O hormônio só fez ele aumentar de tamanho. O hormônio só fez ele escurecer mais, tá? Então como o hormônio faz ele escurecer 30 vezes mais, porque o estrógeno aumenta em 30 vezes a produção da melanina, que é o pigmento escuro. Então você tem a sensação que foi a gravidez que machucou a sua pele. Não foi. Porque a mulher italiana também fica grávida. A mulher alemã também fica grávida. Na Inglaterra as mulheres ficam grávidas e não tem o tanto de melasma. Aliás, você não vê melasma nenhum lá, né? Você vê essa epidemia de melasma no Brasil. Porque lá na Europa você não tem o sol que você tem aqui no Brasil. Então se você já tem esse melasma mais grave, que é o melasma grau 2, melasma grau 3, que é o resistente a tratamento, você precisa de um sérum mais poderoso para você remover a mancha que está lá, tá? Nesse caso, você vai usar o Clarivis TX, ok? Clarivis TX. Cinco gotas de manhã, cinco gotas à noite. E depois que eu toque o sérum secar, você sempre deixa o sérum secar no minuto de seta, você aplica o Puricê com fator de proteção 50 por cima, tá bom? Então, pessoal, essa é a combinação, esses dois produtos, Clarivis TX. Puricê fator de proteção 50 de manhã e de noite, os dois produtos, para quem já está com melasma gravídico, que também é chamado de cloasma, né? Cientificamente, você pode dizer cloasma, ok? Para quem já está, principalmente aqueles casos mais graves. Se você está engravidando agora, está pensando em engravidar, se você está vendo as suas amigas com uma pele clara, uma pele bonita, e a sua pele está querendo manchar, né? Ela já pode dizer que é um melasma grau. E você sabe que se você engravidar, ele vai piorar, né? Por causa do hormônio. Aí, é o outro protocolo. Aí, é Clarivis NIA10 com o Biosoliox. Clarivis NIA10, 5 gordas de manhã, 5 gordas da noite. Biosoliox, fator de 50, por cima. Espera o sérum secar e aplica, tá bom? Agora, existem casos onde você pode ter uma mancha parecida com a mancha da gravidez, sem estar grávida? Com certeza pode. E até os homens podem. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou ensinar para vocês o seguinte, ó. Se vocês, mulheres, por exemplo, estiverem tomando uma pílula anticoncepcional, né? É com uma dosagem de hormônio muito alta. Geralmente, acontece quando as mulheres resolvem tomar o anticoncepcional da amiga. Não vai ao médico para ver qual que é o melhor produto para si mesma e resolve tomar o da amiga. Isso está errado. Tem que ir no médico e tem que pedir para o médico uma pílula que tenha a dosagem hormonal mínima. Então, se você estiver tomando um anticoncepcional que não é para você, que você pegou ali, né, a indicação de... Enfim, aí você pode ter uma mancha igualzinha à mancha da gravidez. Porque o que você tem dentro do comprimido do anticoncepcional? Você tem o hormônio feminino. Exatamente o hormônio feminino lá dentro, tá? Se você tiver... Às vezes você, por exemplo, já teve filho, até já fez aquela cirurgia lá, para não engravidar mais, aparece uma mancha idêntica à mancha da gravidez. O que que isso pode ser? Pode ser uma disfunção hormonal. Isso pode ser um desequilíbrio hormonal que você está tendo, né? Em todos os casos, o hormônio, ele só vai agravar aquilo que já estava lá. Quem causou o problema, quem causou o problema foi o sol que você tomou desde que você era criança, inclusive, às vezes, sem usar protetor, às vezes, acreditando porque o dia está nublado e não precisava de protetor, porque está dentro de casa e não precisa de protetor, às vezes você acredita nisso, ou usando protetores de má qualidade. Você sabe que um protetor normal, você tem que aplicar de hora em hora, né? Só os protetores da adatina possuem essa tecnologia de 12 horas de proteção. Se aplica de manhã, ela te protege até a noite, tá bom? Então, você pode ter a mancha da gravidez quando está grávida, quando usa uma pílula anticoncepcional que não é feita para você, porque resolveu usar sem ir no médico antes, e tem que ir no médico antes de usar, porque o anticoncepcional é medicamente, então tem que ouvir a palavra do médico, e também se você estiver com descontrole hormonal. Então, por exemplo, se você que está me assistindo, você falou assim, olha, eu não tinha mancha, eu não engravidei, mas está aparecendo uma mancha muito escura na minha pele, que eu não sei de onde está vindo, corre no ginecologista, porque o ginecologista, ele pode fazer um doseamento de hormônios em você e ver se os seus hormônios estão ok, se você não está com nenhum cisto, se não está com nenhum probleminha. Agora, fazer esse tratamento com o ginecologista, ótimo, tem que fazer. Terá também que utilizar os produtos topicamente, porque aquela mancha aqui que já está na sua pele, aí você vai ter que tratar com produtos, tá? Agora, eu tinha comentado sobre os homens. Vocês imaginem um homem, por exemplo, que tenha lá um câncer de próstata, e esse homem com câncer de próstata, ele precisa tomar hormônio feminino, por algum motivo, né? Para a próstata poder melhorar, não sei. Existem algumas terapias assim, existem, tá? Este homem pode, então, pegar as manchas dele, que estavam escondidas, que estavam clarinhas, que estavam camufladas, e ele pode também ter um melasma gravídico, né? Que não é gravídico, porque ele não engravidou, mas também é causado por hormônio, tá bom? Então, lição deste vídeo, não é a gravidez que causa mancha, não é o hormônio que causa mancha. Quem causa mancha é o sol. O hormônio só agrava aquilo que já existia. Por isso que lá na Itália, as mulheres ficam grávidas e não têm mancha de pé, tá bom? Elas não têm o tal do melasma gravídico. É muito raro isso aí. É muito raro. É mais naquelas mulheres que, ao longo da vida, exageraram muito, nas câmaras de bronzeamento artificial, que é muito comum isso na Itália ainda, tá? A mulherada quer ficar naquelas câmaras, cheia de luz, 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 para ficar bronzeadinha, a engravida vai ter problema. Agora, a mulher italiana, que ali cuida do seu dia a dia, trabalha, cuida da casa, trabalha fora, não sei o quê, e engravida ela não ganha mancha, tá bom? Ou o homem, quando toma hormônio, ou você, que está usando um anticoncepcional errado, ou que pode estar com algum cistuzinho, algum probleminha, e aí tem que ir no médico. Em todos os casos, o uso do produto certo, do protocolo adequado e da persistência, ou vão curar o seu melasma de vez, ou vão fazer com que ele melhore muito, e você não tenha vergonha de mostrar a sua pele para ninguém. a sua pele. A sua pele. A sua pele. A sua pele.